Fortuna do ator Tiago Lacerda Tiago Lacerda tornou-se um dos maiores nomes da televisão devido aos seus papéis de peso nas novelas da Globo. No entanto, nos últimos anos, o galã desapareceu das telinhas. Porém, mesmo sumido há anos, o ator acumulou uma verdadeira fortuna ao longo dos anos. Fato é que os valores são difíceis de conseguir acreditar. De acordo com o jornal do Bolsão, o famoso tem uma fortuna de quase 100 milhões de dólares. Além disso, Tiago Lacerda ganha um salário em torno de 1 a 2 milhões de dólares. Lembrando que esses valores podem ser alterados. Isso porque é normal o ator ganhar mais em um mês devido aos patrocínios de grandes marcas. O patrimônio do artista da Globo é composto basicamente por sua empresa, imóveis e investimentos financeiros. Além disso, em 2016, Tiago Lacerda recebeu uma indenização de R$ 329 mil por um processo contra uma loja que usou indevidamente a imagem do ator em uma campanha publicitária.